Gente, bom dia. Fazer aqui um vídeo pra mostrar a minha realidade pra vocês. Moro aqui no povoado Centro dos Gregores, município de Arame. Trabalho aqui no povoado vizinho, Serra Azul. Aí o que acontece? A estrada, a situação. Então, eu tenho que vir aqui pra escola. Não dá pra vir de moto. Tenho que vir a cavalo. Aí chegou aqui. Aqui, ó. Tem esse trecho aqui. Tem buraco de um lado, buraco do outro lado. E uma trilhazinha no meio. Aí a burra passou até aqui. Só que agora tem uma grota funda aqui no meio. Ela não passa. Eu puxo, puxo, puxo. Só que desse lado que eu já passei. Desci, com medo de cair. Passei a pé. Só que aí agora eu puxo e ela não vem. Vou ter que voltar. Ontem eu já não vim pra escola por conta da chuva. Isso aqui tava um buraco mais fundo. De tarde, tinha umas pessoas que iam passar com uns boias. E aqui deram uma cavada só pra passar com os bois. Só que aí agora choveu de novo. Tá aqui ó, a grota no meio. A burra não passa. Fala hora que eu puxo aqui. Tô tentando. É mais um dia de serviço. Perdido. Meus pés tão aqui, ó. Cheio de lama. Que o barro tá mole. Correndo risco de pegar uma queda aqui. E a burra não passa. E daqui até a escola, a situação é desse jeito aí, ó. Tamanho desse buraco aí. Aqui ali passa beirano. Liso também. Lá mais pra cima tem muito buraco. E pra chegar à cidade é dessa forma. É buraco, é água no meio da estrada. E aí